Música Desde a infância, eu gostei de jogar futebol, nós tínhamos um campinho, vamos dizer assim, né, atrás da casa de um amigo meu, né. Aí você, Alcioneiro, eu falei, sou, joga futebol, joga, você quer jogar para a Embraco? Eu falei que é a emoção, a adrenalina, o tato giro, a habilidade que o pessoal tem. O atleta amador, aquele que é atleta trabalhador, né, ele tem um envolvimento muito grande, né, porque ele tem que se superar. Ele sempre está motivado, ele não tem uma, vamos dizer assim, uma vida tão estressante como uma pessoa que não pratica esporte. Pelo contato do esporte, eu acabo tendo um relacionamento muito amplo aqui dentro da empresa. Música A gente criou a Olimpíada Interna na Embraco, onde existe uma participação maciça dos funcionários, onde pessoas que não são, assim, expoentes no esporte, mas gostam de praticar esporte, tem a oportunidade de ir lá e competir. Temos quadra de tênis, uma academia, uma pista de atletismo, vários campos de futebol, então isso traz um relacionamento muito bom entre as pessoas. O esporte é muito importante na vida de cada pessoa, muito mais quando tem um patrocínio da empresa para com os seus funcionários. Isso traz uma amizade grande, traz um bom relacionamento, convívio. A honestidade da cultura pessoal, né, ser um bom caráter, ser uma pessoa realmente sincera, né. Todo atleta tem um objetivo, né. Uma atividade física lá fora, com certeza vai trazer um benefício aqui para dentro. Meu trabalho pessoal e relacionamento com as pessoas melhorou muito. O esporte, ele é o mais, que tem maior relação social dentro de uma, tanto na equipe quanto da empresa. No futebol, por exemplo, né, você pode estar jogando com um cara que assina o cheque, com um cara que faz a limpeza do chão da empresa. Para fazer o gol, o passo é o mesmo, o gol é o mesmo para todo mundo. Ali o peso é igual, né. Então eu não conheço nenhuma ação sócio-educativa mais intensa do que o esporte, que está linkada diretamente ao trabalho em equipe. Já estou há 20 anos na Embraco, né, eu comecei no chão de fábrica mesmo, na área produtiva. Conheci o sininho dentro da empresa, através do esporte. Nós hoje jogamos juntos na mesma posição, né, então nós era rival. Tinha vezes que eu jogava, jogava mal, e ele entrava no meu lugar e arrebentava. Arrebentava, jogava bem, caramba, eu ficava no banco. Ah, aí, bigode, então vem no meu lugar, não tem lugar mais para atuar nesse time, não. Se for para o time ganhar, está tudo certo, mas, ó, continua dando tudo, eu estou na tua cola. Agora vai jogar, o jogo lá. Aê, galera, é isso aí, beleza, time? Beleza. Aí, bigode, não desanima não, na próxima vai dar. Não, não vou se animar não, hein, e da próxima vez você pode me aguardar, que eu vou entrar arrebentando, hein. Mas nunca perdeu uma amizade, sempre o maior carinho pelo outro, hoje eu tenho ele como irmão. Ele é uma pessoa bem amiga, né, uma pessoa que gosta de conversar com o pessoal, né, no festival, esporte, integração, procura muito entregar a equipe dele. Eu acho interessante que ele vem na linha, conversa com o pessoal também, os operadores na linha, né, pode chegar lá na sala a qualquer hora, lá, ele vai te dar atenção, ele vai te ajudar. E ele tem uma habilidade muito grande que ele traz do esporte, é de levar as pessoas junto com ele. Consegue, né, fazer com que as pessoas acompanhem os objetivos que ele traz. Eu tenho aí o Adilson, o Jair também trabalha com a gente ali, né, e são pessoas, assim, bastante proativas. E o que a gente percebe, assim, é a disponibilidade deles com relação à prática do 5S. Aí, vamos aproveitar essa parada na linha pra fazer o 5S? Ô, Adilson, logo agora que eu tava pensando em tomar um cafezinho. Não, o Adilson tem razão, se a gente fizer um 5S agora, o trabalho vai render muito mais, e sobra mais tempo depois pro cafezinho, né. Tá bom, vai, já tá mais do que na hora, a gente dá uma geral nisso aqui. Depois a gente comemora com 5 cafés. Contribuir positivamente com toda a equipe no local de trabalho. Deixa o ambiente de trabalho mais limpo, agradável, participativo e, consequentemente, contribuir pra qualidade do produto também. Hoje você tem que estar se evoluindo, né, cada vez mais estudando, sempre, não pode estar parado, você tem que estar na atividade. O Alcineiro é um cara que sempre tá muito ligado no que acontece dentro do setor, né. Ao longo dos anos, a gente foi se dedicando, né. Foi reconhecido pela empresa e ganhou um cargo melhor, né. Na posição que eu estou hoje, como facilitador, né. Tem uma função de coordenar equipes na área produtiva, né. Como ele dirige uma equipe, ele dirige lá os colaboradores dentro da empresa. Um dos grandes fatores é o treinamento das pessoas. E dar suporte viabilizando a realização das atividades, monitoramento das metas, fazer com que as metas da empresa estejam alcançadas. Dentro dessas metas tem alguns valores que a gente tem que ter, né. Comprometimento, respeito, né, integridade. A valorização do trabalho em equipe, né, e o saber vencer, o saber perder. Acho que sempre quando tem um trabalho em equipe, um trabalho participativo, a chance de você alcançar esse resultado é bem melhor do que um trabalho individual. Quando ganha um, ganha, perde, perde em todos também. Você passar uma bola legal lá, passar uma informação correta aqui dentro. A gente se torna uma família, com o passado do treinamento, convivência, vai conhecendo o outro. É o grupo, sempre a gente fala, é o grupo fundamental. Vai fazendo um laço de amizade maior ainda, conhecendo o ambiente, conhecendo os lugares, né. Nossa trajetória no esporte é essa. Sempre unido assim, sempre uma família. A gente teve uma final, né, em um regional em São Vento lá. Nosso amigo machucou a perna. Essa valeu, hein, demo de lavada. É isso aí, Alcione, parece uma comemoração, né, hein. Não é não, Adilson? Vamos nessa. Todo mundo pra pizzaria. Pra mim não vai dar, não. Com esse pé machucado não dá nem pra andar direito. De jeito nenhum, é ter que ir todo mundo, a gente é um time, não é? É isso aí. Você vai, nem que seja no colo, hein. Opa, pera aí. Depois de grandinho sendo carregado no colo, que mico. Aí eu vi que era grupo mesmo, as equipes mesmo. Se eu estivesse na situação dele, acho que o pessoal também faria isso comigo. A gente aprende muito no esporte em si. A pessoa se torna uma pessoa profissional, dedicada ao trabalho, à família. O esporte é isso. É o espírito de equipe, o espírito de vencer, a amizade, a busca de resultado. Tudo que eu sou hoje, eu devo ao esporte. Eu aprendi tudo, a ser amigo, a ser companheiro, a ser honesto. Tudo isso eu aprendi no esporte. Então isso é significativo, tanto para os funcionários, quanto para a empresa. Hoje eu sou um preparador, um líder de linha. Eu comando 24 pessoas, eu sou de responsabilidade. Liderança que eu tenho dentro do futebol, eu procuro levar para os meninos lá em cima. Eu acho que o funcionário vai trabalhar bem mais contente. A empresa me dá todo o sustento que eu preciso, todo o amparo que eu preciso. Eu só vou me dedicar mais ainda, tanto no esporte como na dentro da empresa. A produtividade nossa vai ser maior. Com isso as pessoas realmente se sentem valorizadas e felizes e motivadas. Uma pessoa dentro de uma empresa motivada, ela se produz mais. E aí 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 Tchau.